A CIDADE NO BRASIL Não com essa mandíbula Ei, nada de furar da fila Ah, não furou, eu estava aguardando o lugar Sinto muito, isso não vale aqui Ah, peraí, eles são meus amigos E se deixá-los entrar, você pode ser meu amigo também Não Eu adoraria Ah, claro, por que não? Como ela consegue? Não se preocupe, é sempre assim, ela realmente flerta muito bem Meu Deus Eu não sei o que anda acontecendo comigo, eu não consigo nada Ninguém me olha mais no sinal Ninguém me paquera mais no supermercado No outro dia Eu fui do banco até em casa Com o peito totalmente de fora E ninguém notou E olha que era o peito mais bonito Esse? Não, esse É tão deprimente Como se eu tivesse perdido meu charme Tinha que existir terapia de reposição de charme para mulheres da sua idade Quanto tempo vai demorar? Eu tenho que pegar o Joe no aeroporto em uma hora Ah, seu irmão está vindo para cá, adoro o Joe Todo mundo, além de lindo, ele é charmoso É maravilhoso É maravilhoso Como o irmão É Depois que nascer de novo Posso ser louco, mas tem razão Ele é realmente incrível Na escola namorava três garotos ao mesmo tempo E quando descobriam, nem ligavam Porque ser a terceira do Joe é melhor que ser a primeira de qualquer outro Eu não gostei dessa frase Vai gostar dele Mas não exagere, está bem? Não se preocupe, você é o único Campbell que eu amo Ah, tirando o Glenn A minha mãe adorava ouvir ele E aí, ele ainda sai com aquela garota? Não sei, ele ainda está vivo Não, não é o Glenn Campbell O seu irmão Ah, não, ele disse que não deu certo Puxa, a sorte dele é tão grande quanto o meu azar Com mulheres bonitas Oi, gente, desculpe a demora Aqui está uma pequena amostra do nosso novo cupcake Baunilha e creme de abacaxi Por que será que eu não como sempre baunilha e creme de abacaxi? É a melhor coisa que eu já coloquei na minha boca Ah, você está exagerando Não acharam doce demais? Quer dizer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah